Vamos lá pra Porto Alegre, então, depois de BH. Jean Costa vai trazer informações aqui pra gente. Fala, Jean. Uma boa tarde pra vocês, boa tarde a todos. Uma mulher foi encontrada em condição semelhante à escravidão em Gravataí, na região metropolitana de Porto Alegre. Ela era mantida na casa de uma mulher que foi presa nesta quinta-feira. A polícia chegou até a vítima através de um vídeo que mostrava uma mulher agredindo outra, pedindo que ela confessasse um furto. Em fevereiro, os policiais foram até o local, mas a vítima disse que estava na casa por vontade própria. A mulher era obrigada, inclusive, a fazer serviços domésticos, cuidar das filhas da dona desta residência, além de realizar teleentrega de drogas. E ela, inclusive, era constantemente agredida física e psicologicamente. Inclusive, a vítima, que é usuária de drogas, era mantida nesta condição desde dezembro do último ano. Segundo a Polícia Civil, conversávamos agora há pouco por aqui com o delegado responsável por este caso, Ela e o companheiro teriam furtado baterias do carro desta agressora, que descobriu o crime e espancou o casal para que ela confessasse onde deixou estes objetos levados. O homem está desaparecido. Em março deste ano, esta mulher conseguiu fugir da casa, só que a presa, que foi, no caso, detida ontem, na quinta-feira, acabou sendo levada ao sistema prisional. É importante lembrar que este caso fez com que o número subisse um pouco mais aqui no Rio Grande do Sul de trabalhadores em condições semelhantes à escravidão resgatados. Mais de 300 apenas neste primeiro trimestre do ano. Em todo 2022, foram 156 casos, número que já representava quase duas vezes os 76 resgatados de 2021 no Rio Grande do Sul.